Ela adotou e criou esse chimpanzé como se fosse seu próprio filho, mas nunca imaginou o que aconteceria anos depois. Tudo aconteceu em Connecticut, Estados Unidos. Sandra, Harriet e seu marido Jeremy decidiram adotar um chimpanzé recém-nascido, o qual chamaram de Travis. Os dois eram donos de uma empresa de reboque de veículos e tinham adaptado sua casa para que Travis pudesse morar com eles. No entanto, alguns anos depois, o sonho da família perfeita acabaria para sempre. A única filha de Sandra, Susan, perderia a vida em um acidente de carro. E quatro anos mais tarde, Jeremy faleceria vítima de um câncer. Fazendo com que Sandra ficasse sozinha com o chimpanzé, o qual se tornou sua única companheira e, tempo depois, se transformaria em seu pior pesadelo. Após a morte do marido, Charla Nash, uma amiga de Sandra, decidiu acompanhá-la durante esse processo difícil e foi morar com ela e Travis. As duas mulheres se beneficiariam desse combinado, pois elas se ajudavam mutuamente. Charla era responsável pela manutenção do gramado e cuidava do chimpanzé quando Sandra saía, mas o dia 16 de fevereiro de 2009 mudaria suas vidas para sempre. Naquele dia, na parte da tarde, Travis parecia estar exaltado, fazendo com que Sandra desse a ele um chá que continha comprimidos de Xanax, um ansiolítico. No entanto, quando Charla tentou acalmá-lo com um dos seus brinquedos favoritos, o pior aconteceu. Ela foi brutalmente agredida pelo animal. O ataque violento durou 12 minutos. Sandra tentou defender a amiga apunhalando o chimpanzé, mas nada conseguia derrubar o primata de mais de 90 quilos, até que a polícia chegou a qual disparou várias vezes contra ele, acabando com a vida de Travis. Milagrosamente, Charla conseguiu sobreviver à experiência terrível. No entanto, um transplante de rosto e mãos teve que ser realizado, já que o animal os havia devorado completamente. Bem, estou ficando mais forte e mais saudável, e eu gostaria de colocar sobre as linhas de pessoas que esses animais exóticos são muito perigosos, e eles não deveriam estar em torno. Há um lugar para eles que não estão em áreas de residência, isso é certeza. A mulher teve que passar por cirurgias plásticas várias vezes, e depois da sua última aparição na mídia em 2020, ela garantiu estar fazendo tudo ao seu alcance para fazer com que sejam aprovadas leis que proíbam as pessoas de manterem primatas como animais de estimação, algo que infelizmente a condenou para a vida toda. Pode estar influenciado por múltiples factores do entorno, mas o que sim está claro, e tem que ter em consideração, é que esses animais silvestres de grande envergadura e em geral, a fauna silvestre, não são animais que se podem ter de mascota, nem que se recomenda, produto que precisam cuidados específicos e, além disso, o comportamento não é o mesmo que o de um animal doméstico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.